DJ Nenho Essa homenagem Dedico aos manos que se foram assim Destino traiçoeiro O sonho nunca vai ter fim Era um ano bom Derrubaram bem ali no chão Dos disparos vindo de um oitão Meu camarada Foi-se um sonho então Vem, era um ano bom Era um ano bom Aí, sem comentário Um dedo no gatilho Um disparo, outro pinado Coroa de flores, homenagem Muita gente chorando, amor e dor Na capela, Rafael Belo, tranta lá no cirucão A maldade bem amada, cheia de munição Sexta, sábado e domingo Só freio, volta as horas Segunda, terça-feira e tem o outro A mãe que chora Na Santa, no Gama, EF, Ceilândia Os manos vão morrendo Ficando as lembranças Não percam a esperança De rapazenar Sinfonia Na noite aqui é Clic, clac, pá Chico, carroça Patrick e a papel Vocês tão comandando Os frevo aí no céu Se tinha um Adriano Grande camarada Morreu lá na central Ninguém pôde fazer nada O sapão, ladrão Sempre loucão Abrontava pra caralho Mas era mano boa Só pra ver o que rola Nós tamo se matando E quando eu sorria Tia ali tá chorando Ei, pô Derrubaram Bem ali no chão Dos disparos Vindo de um oitão Meu camarada Foi-se um sonho então Pra onde é que foi Aquele mano bom Que infelizmente agora Faz parte do meu som O Jackson, o Botinho É o calango, o Dinei Tominho, soldado Onde estão vocês? O som rola, toca A saudade continua Cadê meu camarada É que eu trombava lá na rua Eu desço um grupo Paulo Adinho e Itafarel Capetinho, feio, Nick Risadinha e o Léo A violência urbana Vai levando muito irmão Guerra interna Entre a civilização Charli e Tiaguinho Diego e Chorão Caju A Galega e o Sergin Que morreu na 21 De seta, tá rola o som Agora quero recordar Talvez eu curta a lombra Aquela neura de chorar Alegria e o Zaldão Mascote Jonas Rafael Fábio, Poen, Neném Rogério e o Jardão Às vezes na periferia Eu ouço o papá, papá Mas o mano vai descer A saudade vai ficar Ruanzinho O pisca, Galeguinho e o Cascão Do que tu sem palavras Vai com Deus aí, irmão A saudade se expou De tudo que se passou O som continuou A lembrança ficou Aí, mano Mais uma lágrima desce Saudade Era um ano bom Derrubaram Bem ali no chão Os disparos Vindo de um oitão Meu camarada Foi-se um sonho então Vem, é não, mano É clique e pau O som vai continuar E sandri, mano Que Deus lhe deu um bom lugar O sorriso se apaga Deixa de brilhar Uma treta, um revólver O mano meu foi descansado Daniel, Isaia Mira e o Tinsha A pitula O índio O buio E o que é o neguinho Se foi O ídolo também Um velório Outro cortejo Outro enterro Amém Violência Desavença Até quando Chegado Vamos viver na paz Sem treta Sem atraso Vítima Vítima Autor Nessa guerra A periférica Quem é que ganhou Mano que foi espeso Ou que deitou Félix Coban X da periferia O Solão O Roberto Tiririca O Pipita Casinha Trairagem Altas cá Treiragem Manos que fazem falta Na roda malandragem Cabeça Cabelo Paulo Diego Chiquinho Pastorinha Delizio Galego Flevo Curtição Segura onde irmão Vamos curtir as vidas Sem vacilação O som vai continuar Faz pra toda Todas perebram Manos que derrubaram Bem ali no chão Dos disparos Vindo de um oitão Meu camarada Foi-se um sonho então Véi Era um mano bom Derrubaram Bem ali no chão Dos disparos Vindo de um oitão Meu camarada Foi-se um sonho então Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma